Eu me chamo Ítalo, tenho 48 anos, sou de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Trabalho como analista em uma indústria aqui na minha cidade. Tudo aconteceu no ano de 2017. Eu sempre fui um cara que gostava muito de viajar e na maioria das vezes eu faço essas viagens junto com minha esposa. Sempre que possível, íamos no meu carro passar o fim de semana em um lugar diferente. Minha esposa, porém, nunca gostou muito de acampar. Poucas vezes ela foi comigo e eu, particularmente, gosto demais dessa prática de estar dentro do mato acampando perto de um rio, se possível. Certo dia, no meu trabalho, um cara sabendo que gosto muito de camping, me sugeriu um camping que ficava perto de uma BR na direção oeste do estado. Eu vi as fotos na internet e achei o lugar muito bonito e barato. Eu fiquei animado e resolvi ir. Convidei a minha esposa, mas ela disse que eu poderia ir sozinho. Ela dormia na casa da minha sogra naquele fim de semana. Geralmente, quando eu acampo, eu prefiro dormir dentro do meu carro, por ser muito espaçoso e também para evitar mosquitos. No sábado pela manhã eu acordei, bem animado, por volta das seis horas da manhã. Tomei o meu banho, tomei o desejum, arrumei todas as coisas, pus dentro do meu carro e peguei a estrada. Como era a primeira vez que eu estava indo para aquele camping, eu tive que colocar no GPS para me orientar. Eu levei em torno de uma hora para chegar no dito camping. Algo que me chamou a atenção é que quando faltavam os 400 metros para eu chegar no meu destino, eu passei em frente a um cemitério. Chegando no local, eu fiquei maravilhado com aquele camping. Local fechado, com muita grama, lugares para fazer churrasco e tinha até uma piscina. Com certeza, seria um fim de semana relaxante. Mas, infelizmente, eu presenciei algo macabro naquele lugar. Eu falei com o dono do camping. Ele me passou umas orientações e uma delas é que poderia entrar no camping até as nove horas da noite. Eu comecei a tirar algumas coisas do carro. Aproveitei e comecei a fazer um churrasco e tomar uma cerveja. Assim, eu ia desfrutando do dia. Chegando à noite, percebi que o clima estava fechado e parecia que iria chover a noite toda. Além de mim, haviam outras pessoas acampando em suas barracas e trailers. Por volta das oito horas da noite, começou a chover muito forte. O meu carro já estava preparado para eu dormir. Assim que eu entrei e me fechei lá dentro, fiquei vendo alguns vídeos e falando com a minha esposa pelo celular, pelo WhatsApp. O sono começou a bater, coloquei o celular em um canto e eu adormeci. Me lembro que acordei com um forte barulho de trovão. Ainda chovia bastante. Eu olhei para o celular e já era duas e meia da madrugada. Eu também estava com muita vontade de urinar. Para o meu azar, eu deixei o meu carro longe do banheiro. Eu queria muito usar o banheiro. Porém, sair debaixo de chuva iria ser bem desagradável para mim. Eu fiquei ali, deitado, tomando coragem para sair. De repente, eu percebi uma luz passando perto do carro. Eu achei aquilo estranho porque, até onde eu sabia, só se podia entrar no acampamento até às nove horas da noite. Eu pensava que aquelas luzes poderiam ser de um carro chegando. O estranho é que haviam cães que as pessoas traziam consigo e eles não latiram. Quando eu cheguei, todos começaram a latir em direção ao meu carro. Mais uma vez, eu senti que uma fonte luminosa passou perto do meu carro. Mas como eu estava deitado, não vi o que era. Eu pude escutar um trotar de cavalo. Eu me perguntava, o que um cavalo poderia estar fazendo solto no meio daquele camping? Eu, então, resolvi olhar para ver aquilo. E eu me arrependo, até hoje, de ter feito aquilo. Havia um poste de luz acesa a uns 20 metros. E à minha esquerda, eu vi ligeiramente, mesmo debaixo de chuva, um cavalo andando entre os treines. Aquele animal tinha uma grande tocha de fogo no lugar da cabeça. Eu fiquei meio que sentado em choque. E vendo aquela criatura pela janela do meu carro, aquele bicho ia e voltava. Andando entre os treines, as barracas das pessoas que estavam ali, eu achava que aquilo era uma lenda. Me perguntava, onde estavam os cães? Era no silêncio total, que era quebrado somente pelo cair da chuva e os trovões. Minha vontade de urinar foi embora. Eu estava me perguntando se alguém que estava naquele lugar comigo também estava vendo aquilo. Eu tentava processar aquilo que eu estava vendo. Era inacreditável ver aquela mula sem cabeça, mesmo com muita chuva. Tinha uma tocha de fogo ardente em seu pescoço. Depois de uns 20 minutos, eu vi que a mula sem cabeça se dirigiu até a entrada do camping. Correu na mesma direção que ficava o cemitério. Eu estava trêmulo, vendo aquela cena bizarra. Eu decidi que não queria mais ficar naquele camping. Eu organizei as coisas dentro do carro. Afastei o banco do motorista. Liguei meu carro e fui embora, mesmo debaixo de chuva. Eu já tinha pagado o dono do camping, então não fazia diferença para mim. Me lembro que eu tive que passar em frente àquele cemitério. Então, eu acelerei o carro, mesmo debaixo de chuva. Eu deveria estar a uns 100 km por hora. Depois de já ter rodado uns 30 km, eu decidi parar na beira da estrada para urinar. Mas ainda assim, com muito medo, e olhando para todos os lados para ver se aquela criatura não estava me seguindo, cheguei em casa por volta de 3 horas da manhã. Minha esposa estava na casa da minha sogra. Então, eu aliviado consegui dormir. No dia seguinte, ela percebeu que eu havia chegado mais cedo do que o previsto. Fiquei com vergonha de dizer para ela o que eu vi. Eu inventei uma desculpa de que os cães não me deixaram dormir, então decidi voltar para casa. Desde esse dia, eu nunca mais acampei em lugar nenhum. Eu ainda viajo, mas agora prefiro ficar em uma pousada ou um hotel. Obrigado por lerem o meu relato. Boa noite. Moro em Brasília E durante a semana trabalho com TI E aos finais de semana com um motorista de aplicativo O meu relato ocorreu numa noite de sábado durante uma corrida É relevante informar que desde criança sempre tive uma certa sensibilidade para o lado paranormal Bom, estava eu numa noite fria de outono pelas ruas de Brasília Prefiro dirigir a noite por causa do trânsito Menos intenso e a temperatura mais agradável Eu estava tranquilo Era por volta das 21 horas e eu estava rodando desde as 18 Entre uma corrida e outra, havia acabado de deixar um passageiro numa região de condomínios Não precisei esperar muito e logo aceitei a próxima corrida e segui até o local de embarque Chegando no local, era uma rua sem saída, bem comum nessas áreas de condomínios Mas, algo me chamou a atenção O local estava escuro por conta de uma lâmpada do poste estar queimada Logo de cara, achei o ambiente muito estranho e pesado Mas, como se tratava de uma corrida que me tiraria daquele lugar ermo e sem movimento Resolvi parar e aguardar o passageiro Que não demorou muito E logo embarcou Era uma moça bem humorada E de poucas palavras Me cumprimentou E quando eu iniciava a corrida Percebi que ela estava a caminho de uma festa de aniversário Pelo teor da mensagem de voz enviada para uma amiga A moça colocou seus fones de ouvido E seguiu quieta durante a viagem Que até então estava correndo tranquilamente Mas em determinado momento Ao olhar para o retrovisor direito Notei, de canto de olho, alguém sentado ao lado da moça Naquele instante, pensei que ela havia mudado de lugar Daí olhei para o retrovisor central E visualizei uma silhueta escura e alta Pois o topo da cabeça ultrapassava a altura do encosto de cabeça do banco Numa fração de segundos Através do espelho Corri os olhos onde a moça estava Ela continuava lá Mexendo no celular e ouvindo músicas Imediatamente me virei para ver diretamente O que era aquilo ao lado dela E não estava mais lá Voltei a olhar pelo espelho e nada Me arrepiei todo E não quis importunar ou assustar a moça Até porque eu já sabia do que se tratava Pois como disse no início Desde criança eu tive outras experiências com o sobrenatural Enfim, chegamos em seu local de desembarque Numa área de chácaras que também não contava com muita iluminação A moça desembarcou E eu segui para minha próxima corrida Mas, com aquele pensamento Será que a coisa desembarcou também? Ou ficou no carro? Fiz uma breve oração Em voz alta E me dirigi àquilo dizendo Não sei quem você é Não sei de onde você veio E por onde entrou Mas te digo E se ainda estiver aqui A corrida acabou Siga seu caminho Ou siga sua amiga Que acabou de desembarcar E sugiro Que continue com ela E não comigo Segui até o local de embarque Do meu próximo passageiro E volta e meia Eu olhava para trás Só para garantir que aquilo Não estava mais lá E não so Amém.